O Amor Amo você Um olhar tão repentino em meu caminho Foi traçando meu destino Com o céu Com um gesto mais profundo Conheci um novo mundo Esse mundo de delírio e de paixão Onde você Me ensinou a verdadeira emoção Quando o amor chegou A gente se tocava com carinho No quarto onde é o nosso ninho Deixávamos rolar o nosso amor Gosto de amar você Da chama, da paixão e da ternura Vivemos neste mundo de aventuras Não, não consigo viver Sem você criatura Com um gesto mais profundo Conheci um novo mundo Esse mundo de delírio e de paixão Onde você Gosto de amar você Da chama, da paixão e da ternura Vivemos neste mundo de aventuras Não, não consigo viver Sem você Criatura 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 Legenda Adriana Zanotto